Deixa lá, deixa lá, deixa lá Vai saindo o Loreno Vai, Júlia, sai um pouquinho mais Boa mensagem É que sei Desculpa Você pode puxar o pessoal Só tem uma bola Pode ter eles amados e errar Foi, foi É, eu não tinha visto É, quem é aqui? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não, não vai, não vai, não vai Não, não vai, não vai Ótimo Bruna, pode encaixar Vai, 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 vai Começou ela Começou a apoiar É É a esquerdinha Andressa Isabela, Rolaldinha, olho no lance Rafa, pode subir um pouquinho, Rafa Andressa Andressa Onde está, Rafa? Júlia, para trás, ali, ali Catiele, Catiele Obrigada Vai, 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 vai Vai, Catiele Vem, team Área Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem, vem Vem Volta Volta Rafa, pega ela Aqui, Rafa Olha aí Vai por dentro, vai por dentro, Manu Vem, vem agora Acelera a bola, Caio Domina pra frente Vai jogar, vai jogar Acompanha, Rafa Boa Thalia Vai 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 Apertado lá, tá de costas pra receber a bola Joga pra trás Vai fechando Vai fechando, tá fora de jogo aqui Vai saindo, vai saindo Vem, vem, Catiele Vem, Catiele, longa Vai embora, isso Chega com vontade Que isso Calma, calma, calma Vamos Já volto, já volto Não precisa ser tão rápido Espera organizar Vai, Carla, vai, Carla, vamos Vai, Carla, vamos Vai, Carla, vamos